Vamos brincar do jogo dos 7 erros. Vou te mostrar algumas coisas que tu pode estar cometendo de errado ao produzir os teus looks. Sou a Juliana Cristi, que ensino as gurias acima de 40 anos, as meninas maduras, a ficarem mais bonitas para si mesmas. Gravei uma aula gratuita ensinando a base da minha metodologia. Aqui embaixo tem um link. Vai lá, acessa, olha ela, depois tu vem me contar o que tu achou. Vamos então para o jogo dos 7 erros. Antes de começar o conteúdo, claro que eu vou pedir para te inscrever, né? Antes de mais nada. Vamos então para o primeiro erro. O primeiro erro é achar que precisa usar tudo que está na moda. Sim, já vi várias pessoas usando coisas aleatórias da moda. E não tem nada a ver com aquela pessoa. Vou mostrar aqui imagens. Ai, o casaco blazer oversize, que é esses casacos tipo de dimocó. Vou usar porque está na moda. Não tem nada a ver com o tipo que tu vai sair na rua igual patati patatá. Bota a westerner, bota a country. Não tem nada. Ah, está todo mundo usando. Eu estou vendo muita gente usar que não faz parte do estilo. A pessoa é mais romântica, a pessoa é mais, sei lá, um outro estilo. E a pessoa está lá com a westerner. Nada a ver. É, Juliana. Ah, tu não tem nada a ver com a vida dos outros. Deixa elas usar o que elas querem. Óbvio, deixa usar o que elas querem. Mas se tu é seguidora da Juliana Cristi, já sabe que tu vai sair muito mais bonita e muito mais coordenada com as tuas roupas, depois que tu assistir os meus vídeos, né? Tenho certeza que tu não quer virar debochinho, 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 isso é palavra, assuntinho de rodinha de amiga, né? Claro, olha, tem as rodinhas, você sabe muito bem. Aí tem agora o calçado transparente também. Ai, vou comprar, está todo mundo usando. Fica fora de contexto, não tem nada a ver contigo, ou tu nunca gostou e agora tu está lá tentando engolir o negócio porque está na moda. Então, o primeiro erro é esse. Ah, está na moda, eu vou usar. Não, está na moda, eu não vou usar. Se não tem nada a ver contigo, tu não vai usar, né? Segundo erro, tentar usar o que está na moda fora de contexto. Digamos, vamos lá, imagem, barriguinha de fora. Vamos usar, se tu tem uma barriga ok, vai usar. Se tu não tem problema em mostrar a barriga ou mostrar pele da barriga, vai usar. Mas o que eu quero dizer com fora de contexto? Tu não vai sair numa reunião de negócios, numa reunião de trabalho, tu não vai ser inconveniente de usar uma roupa que não tem nada a ver com o ambiente que tu vai frequentar. Então, esse é um dos maiores erros que eu vejo. Ou um vestido muito justo, também dentro do estilo sexy, mas fora do contexto. As gurias me convidaram para ir num evento. E aí, tu achou que era para ir super pomposa, arrumadona, daí tu bota teu vestido super sexy. Nossa, arrasou. E as gurias estão lá tudo de tênis. Outro erro, né? Então, é importante tu perguntar se a reunião tem alguma roupa ou local. Se é reunião de família, tu não vai ir lá com os tite de fora, com o vô na mesa. O vô que lute. Vamos para o outro erro. Combinações aleatórias. De cores. Isso aqui, eu vi muito patati e patatá andando por aí. Gurias, não é porque está todo mundo usando o color block que tu vai sair misturando as cores do teu guarda-roupa para te ir em alguma reunião ou sair com as amigas. Tá, eu trouxe algumas fotos aqui, ó. Para te colocar um look desses tão colorido, com várias cores aqui, nós temos três cores e mais um subtom ali do amarelo. É muito perigoso. Se tu não for estilosa, se tu não souber carregar o look, não vai dar certo. Então, é um dos erros. Não saber fazer as harmonizações de cores. No início do vídeo eu falei sobre o meu método. Vai lá olhar lá, eu falo sobre isso. E dentro do método eu aprofundo tudo sobre essa harmonização de cores. Sobre as triangulações, sobre as harmonias dentro do círculo cromático. Fazer combinações de estampas. Ah, tá, eu vi a Tassianabes usando floral com listrado, vou colocar também. Não vai dar certo, vai ter que estudar antes de fazer isso. Ah, Juliana, tu tá muito chata. Tu tá querendo impor demais, eu vou usar o que eu quiser. Se eu quiser usar bola com passarinho, eu vou usar. Ah, tá bom. Não tô mais aqui, né? Não tá mais aqui quem falou. Quarto erro, não combinar e não usar estilos diferentes dentro do mesmo look. Não combinar estilos diferentes. Nós temos sete estilos dentro da moda, dentro das regras de moda. Mas, tu vai ter o teu principal e tu vai ter mais dois secundários. Quando tu aprender sobre isso, tu vai conseguir juntar esses três estilos que tu usa sem ficar parecendo patati patatá. Então, o erro é não aprender a fazer as combinações, porque dá pra fazer muita coisa legal. Aqui eu trouxe alfaiataria com tênis, né? Trouxe alfaiataria completa aqui com o blazer, calça alfaiataria com tênis. Trouxe um vestido romântico com uma jaqueta de couro que é dentro do estilo mais dramático. Então, a gente pode fazer essa mistura depois que a gente aprender qual é o nosso estilo. Porque tu não vai sair fazendo todos os estilos. Um dia tu sai estampada, no outro dia tu sai romântica, no outro dia tu tá minimalista. Aí não vai ter dinheiro que chega pra te comprar os teus lookinhos. Isso é otimização de grana e de tempo. Outro erro. Ui, esse aqui é um dos piores. Usar peças menores que o teu corpo, né? Como nessa foto aqui das duas camisas. Ou usar peças maiores que o teu corpo. O que tu acha? Ah, Juliana, mas eu queria tanto usar aquela camisa bonita que eu tenho guardada. Não serve mais. Guarda, espera, emagrecer ou doa. Ou vende pro brechó. Tá na moda. E vai lá no brechó trocar por uma camisa maior. Né? Eu acho que é mais inteligente. E aí, o maior é o seguinte. Ombro muito caído dentro do contexto do modelo. Ah, mas é uma t-shirt. Eu tô com uma t-shirt e o ombrinho tá aqui, tá ok. Ah, mas é uma t-shirt que é mais ampla mesmo. Ela é oversize. Tudo bem, tranquilo. Mas tu tem que entender sobre isso. Tem que ver se aquele modelo realmente é oversize. Que ele tem esse caimento maior. Que ele tem esse corte maior. Eu vejo muitas gurias, muitas influenciadoras usando umas peças que caem aqui, ó. Pra fora da manga, da mão. Escondendo a mão. Ou uma bainha gigantesca lá, meio desleixado. Não acho legal. Também não sou ninguém pra ficar dizendo o que que tu vai usar, né? Se tu quiser usar, tu usa. Mas eu tô aqui só explicando que eu acho que tem um contexto dentro da moda. Ah, é que tá na moda usar coisa grande que eu tô vendo a influenciadora tal tá usando, ó. Ela tá sendo paga pra usar essas coisas, às vezes. E tu vai lá de bobaiona comprar aquilo, achando que tá bonito, né? Outro erro. Não conhecer o formato do teu corpo. O que que tu tá falando? Eu nunca ouvi falar disso. Sim, temos cinco formatos de corpo. O ampulheta, o triângulo, o triângulo invertido. O retangular, que é mais quadrado. E o que, né, não tem a cintura tão acentuada, tão marcada. E o oval. Não conhece o teu corpo? Pois é, esse é um dos maiores erros. Porque isso aqui vai fazer com que tu consiga usar peças que vão deixar o teu corpo mais harmônico, mais bonito. Saber comprar as peças na hora, né, que tu for gastar o teu rico dinheirinho. Outro erro importante. Não conhecer o teu estilo. O teu estilo vai fazer, então, que tu consiga fazer aquele outro erro, fazer as combinações, misturar o estilo. Primeiro, antes de tu misturar um estilo, é interessante, importante, também pra otimizar dinheiro. Porque quando tu for comprar as tuas peças, quando tu vê aquelas brusinhas na promoção, não, tu não vai sair comprando 25 brusinhas só porque tá baratinha. Porque tu não vai usar aquela coisa lá. Porque às vezes, ou até de maior qualidade, mas nem por isso não tem nada a ver contigo. Ah, gostei da blusa, vou levar, tá barata. Aí fica lá guardada junto com a barata do guarda-roupa. Porque tu não vai usar, não tem nada a ver contigo, mas tu comprou porque ela tava barata. Nossa, gente, tu tem noção que eu tenho uma marca de roupas há 24 anos, que eu já tive loja física, então eu já tive contato com muita gente, já tive... Nossa, é uma loucura que eu já tive de contato com mulheres. E aí, quanta gente comprava rios de dinheiro com as minhas promoções e liquidações. Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito coerente com a minha marca e eu só tinha tecido bom. Então, ou ela deu pra alguém e alguém usou e deve ter até hoje, porque o meu produto sempre foi de muita qualidade. Mas quando tu vai usar uma coisa, tu vai comprar uma coisa, porque é barato, porque tá na promoção e não tem nada a ver contigo, só vai te tocar dinheiro fora, porque não é o teu estilo. Não tem nada a ver contigo, ah, vou comprar essa calça. Daí chega em casa, bota lá junto com o resto das outras coisas. Quantas peças tu tem dentro do teu guarda-roupa com etiqueta? Gente, é uma loucura. Então, é importante tu conhecer o teu estilo, tá? São sete estilos e se tu não sabe sobre isso, tu quer aprender mais, quer ficar bonita, quer aprender a se vestir melhor. Tu é uma mulher comum, uma mulher real, tem uma loucura de vida. Quer aprender o básico, quer aprender a aprofundar, quer aprender a nova estética que eu ensino? Aqui embaixo tem um link. Tu vai conhecer desde o básico até o avançado e entender essa nova estética que tá aí bombando dentro desse mundão aí de novas gerações. Coloquei tudo dentro do método 40 mais atraente, principalmente pra nós mulheres maduras, que a gente se perdeu lá no tempo cuidando da nossa família e nós, bonitonas, ficamos de lado. Não cuidamos de nós, não cuidamos do cabelo, não cuidamos da nossa roupa, não sabemos mais o que usar, não entendemos nada do nosso corpo, porque ele mudou, porque a gente teve filho, porque tá numa menopausa. Então, vem aqui embaixo nesse link. Olha essa aula gratuita e depois tu vem me contar. Espero que tenha gostado dessa aula. Beijo, um abraço bem apertado e até o próximo vídeo.